Fala rapaziada, bem-vindos ao canal do Carioca Aventura Sobrevivência Hoje eu estou na represa aqui perto de Santana de Patos, Minas Gerais Já vim aqui pescar uma outra vez, bastante traíra aqui Já peguei umas piabinhas ali embaixo para depois iscar, para tentar pegar as traíra Só esperar o sol baixar um pouco e começar a pescar de traíra aí, vamos ver o que vai dar, né? Aí ó, que bonita a represa, muito grande a represa Acho que vai dar os peixinhos bons, se não ficar muito escuro Ainda vou fritar os peixinhos no fogãozinho que eu trouxe Vamos ver como é que vai ser a pescaria, valeu? Não é? Não é? Não é? Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vocês não sabem pescar? Não. Vocês não sabem pescar, não falam nada não. Não reclama do tamanho não. Eu pelo menos não estou pegando. Você não está pegando. Já é a segunda traíra que eu pego com a mesma piaba. Olha aqui. Eu vou pegar ainda. Vou pegar outra traíra ainda com essa piaba. Vou pegar três. Economizando risco. Pegar outro mesmo lugar. Se você fizer umas aulas pode vir aqui do meu lado aqui que eu te ensino. tô em, viu? Cansamos. Vai para o ano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar aí no final para vocês verem a quantidade que a gente pegou. Não pegamos muito, não. Na outra vez a gente pegou 26 aqui. Hoje pegamos mais pequeno. O sol estava muito quente. Mas pegamos alguma coisa. Já dá para fazer um frito. Valeu. E aí 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 E aí